Neste ano, a Companhia Nacional de Abastecimento elevou a estimativa de safra recorde para 227,9 milhões de toneladas. Para a soja, a expectativa é de um crescimento de 15,4% na produção, podendo atingir 110,2 milhões de toneladas. Em uma área de 1.300 hectares aqui no Paraná, a situação não é diferente, mas para que esses números se confirmem, é preciso investimento em tecnologias, manejo adequado, controle de pragas e plantas daninhas. Um problema que vem causando preocupação aos agricultores da região sul é a infestação de buva, que é uma planta daninha resistente ao glifosato e extremamente agressiva. A buva tem potencial de semente que são dispersas com o vento ou até mesmo levadas pelos maquinários nas estradas. A buva é uma planta daninha que hoje ela acomete em todas as regiões do Paraná, tá certo? E inicialmente nós achávamos que era uma planta especificamente de climas frios, ela só aparecia no inverno, mas hoje a gente já constata, consegue constatar, que é uma planta que acomete as lavouras de soja o ano inteiro. Então, você fazer uso de uma dessecação eficaz, já eliminando a matocompetição, eliminando a planta daninha, a buva, no caso, e também o amargoso, na dessecação, que são plantas daninhas que têm um meio de disseminação bastante eficiente, que é pelo vento, através de maquinários agrícolas também, porque elas possuem sementes bastante pequenas. Então, o uso, fazer um manejo de dessecação bem feito, eliminando ela já no início do desenvolvimento da cultura, é extremamente importante. Com a definalização de colheita, é preciso saber da importância de um manejo integrado e adequado. O uso de pré-emergentes para evitar prejuízos na lavoura e garantir os bons resultados esperados. Para emergentes, ele acaba se tornando importante para o agricultor, porque é mais uma estratégia, é mais uma ferramenta estratégica que o agricultor tem à disposição para o manejo de plantas daninhas. E essa ferramenta, quando disponível para o agricultor, ela passa a ter benefícios técnicos, benefícios agronômicos e benefícios operacionais também. Então, quais seriam os benefícios agronômicos que o agricultor tem quando ele adota o uso de pré-emergentes? Ele passa a eliminar a matocompetição inicial, que acomete a cultura. Isso daí ele faz com que a soja tenha vantagens, garantindo produtividade lá na frente, porque ele não vai ter plantas daninhas competindo por sol, por luminosidade, por fertilizantes, ou seja, nutrientes e também água e também o espaço. Então, a gente dá condições, a gente favorece o desenvolvimento da planta sem nenhum tipo de competição. O João Manuel é produtor há 14 anos aqui no Paraná e nesta colheita ele ficou livre da infestação de buva, que é uma planta daninha bem comum na região sul. João, nos conta um pouquinho como é que foi o teu trabalho, o teu planejamento, no manejo adequado para ficar livre dessa infestação. Bom dia a todos, na verdade o controle da buva a gente já vem fazendo antes desse plantio dessa safra, né? É um controle que envolve praticamente o final da safra anterior, já começa o bom manejo de buva do que vem a ser essa safra, né? A gente usa o manejo químico para controle e associado a outras boas práticas agronômicas que são a rotação de cultura e a boa cobertura de solo na entre safra. É basicamente essas três condutas que a gente tem para controle da buva. Quem ajuda bastante a gente no diagnóstico da presença da buva ou não, a gente já tem uma certa experiência, conhece a planta, né? Mas o apoio do RTV da DAU é muito importante nesse diagnóstico. A presença desse pessoal da DAU a campo aqui na fazenda ajuda bastante a nos orientar no sentido de qual é o melhor momento de intervir quimicamente, qual o princípio ativo a ser usado, qual o sal a ser usado para o melhor controle e principalmente a dose a ser usada no combate da buva. Hoje o clima não está bom, está um tempo feio, dificultando a sua finalização de colheita. Qual a sua expectativa de terminar antes do feriado de Páscoa e também a média? Olha, ontem o tempo acabou chovendo e hoje também não está propício para a gente terminar a colheita, né? Mas a fazenda precisa praticamente de um dia de sol para terminar essa colheita. A gente espera que antes da sexta-feira santa a gente consiga entregar todos os talhões colhidos para a propriedade, para ter isso colhido já antes do período de folga dos funcionários e que a gente possa realmente comemorar a boa safra junto do feriado de Páscoa, que é simbólico aí para a agricultura também. Já tem uma média de sacas por hectare, já que temos uma área de 1.300 hectares de área plantada? Até agora os resultados têm sido muito bons, em produtividade, a questão produtividade tem sido satisfatória, foi um ano excelente, apesar das previsões antes da semeadura foram previsões de um ano ruim, de uma tendência de seca, principalmente dezembro e janeiro, que é um período fundamental na granação da nossa região aqui, das culturas de verão, mas tivemos uma excelente safra com resultados muito bons, a perspectiva é de 70 a 72 sacas de soja por hectare de média final. Tivemos picos maiores que isso e alguns menores, mas a expectativa é de média geral de 70 a e 72 sacas por hectare. Conversei com o produtor rural João Manuel de Clevelândia, no Paraná, Aline Meladete para o Portal AgroLink.